Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Que sentam-se muito acolhidos em todas as nossas corações. Quanto mais abrimos o coração à luz de Deus, nós crescemos na fé, no amor, na esperança. Mais compreendemos a herança a nós reservada e mais nos sentimos impelidos a testemunhar Cristo aos irmãos. Portanto, pela fé, estabelecemos fecundo diálogo com Deus. Nos abrimos para a possibilidade de grandes realizações. Que então que o evangelho de hoje possa assim reavivar em nós o dom da fé e fortalecer cada vez mais nosso testemunho de Cristo. E o evangelho deste sábado, dia 16 de outubro de 2021, é o evangelho de Lucas, o capítulo, é o 12, versículos do 8 ao 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Todo aquele que derá testemunho de mim diante dos homens, o filho do homem, também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o filho do homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, Não fiqueis preocupados como, ou com o que vos devereis, ou com o que direis. Pois nessa hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, O evangelho de hoje, vem nos ensinar que durante o trabalho evangelizador, Sempre somos assistidos pelo Espírito Santo. Somente com a sua ação, é que podemos ser verdadeiras testemunhas de Jesus. E então nosso trabalho, pode produzir frutos, que permanecem para a vida eterna. E o Espírito Santo, a ele nos dá coragem, sabedoria para que possamos testemunhar Jesus, E também permanecer fiéis a ele, até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que o evangelho de hoje vai nos conduzindo. É importante recordar que no evangelho de ontem, Jesus fala aos doze apóstolos em particular, e o de hoje é a continuação. Ontem, ele fala que não devemos temer a quem pode matar apenas o corpo, Mas devemos temer aquele que pode nos condenar ao inferno. Mas conclui dizendo que não precisamos ter medo, porque o Pai nos conhece, E para ele nós valemos muito. E hoje, Jesus continua o discurso respondendo três perguntas. Quem será nosso advogado perante o Pai? O que devemos ou o que não devemos fazer para poder contar com esse advogado? Quem será o nosso advogado perante os homens? Antes de mais nada, meu querido, minha querida, O nosso advogado perante o Pai será o próprio Jesus, Ele que dará testemunho de nós, Contanto que nós também demos testemunho dele aqui neste mundo, Perante os homens. Jesus até chega a dizer que aceita até que fale mal dele, E em falar mal dele até será perdoado, Mas não aceita que blasfemem contra o Espírito Santo. E este é um ponto que deve ser refletido com muita atenção. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É importante saber que este é o único pecado que não tem perdão, E o próprio Catecismo afirma que é o único pecado que leva para a condenação eterna. Portanto, aqui é conveniente recordar os conceitos básicos. O Pai criou, o Filho veio para salvar, E o Espírito Santo é o Santificador. É importante saber que o Pai tem a vontade de perdoar sempre. E quando Ele perdoa, Aí estamos salvos. A única maneira de Ele não perdoar, É quando não reconhecemos, E pecamos, Ou até mesmo não arrependemos do pecado. Nesse caso, Não pode haver perdão. E um grande estudioso da Bíblia, Gary Fisher, Diz um excelente artigo que diz sobre realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele diz que a própria Bíblia, Ensina que existem casos em que a pessoa vai para tão longe de Deus, Que não é possível mais voltar. Cita então trechos, Como o que fala dos corações endurecidos, Lá em Hebreus no capítulo 3. Também do próprio Jesus que fala do solo que foi pisoteado, Compactado, A ponto de nenhuma semente germinar. Lá em Lucas no capítulo 8, No versículo 5. Então meu querido, Minha querida, Onde não existe a aceitação do Espírito Santo, Deus não age? Então o destino final desta pessoa, Após a morte do seu corpo, É claro, É a morte do seu Espírito em um fogo eterno. Agora, Quem será o nosso advogado perante os homens? Aí sim é o Espírito Santo. E os primeiros anos do cristianismo foram muito difíceis. Jesus precisou preparar seus discípulos para o que eles iriam enfrentar quando ele partisse. As provações seriam imensas, Mas o testemunho deles, Morrendo em nome de Jesus, Seria a prova de que eles acreditavam na mensagem do mestre, Até as últimas consequências. Então, Que saibamos receber o Espírito Santo, Que deixemos que ele age em nós, Até nisso Jesus pensou, E ensinou o que devemos fazer para que o Espírito Santo possa agir. O Senhor nos disse, Não fiqueis preocupados, O Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então, Que compreendamos, Que é quando aquietamos o nosso coração, Que podemos ouvir o sussurro do Espírito Santo nos guiar. Quem vive no barulho dos próprios pensamentos, Como se tivesse medo de escutar a própria voz da consciência, Aí se não vai saber do que estou falando, Mas pode experimentar. Mas para isso basta querer, Porque o Espírito Santo, Se move em você. Assim, Meu querido irmão, Minha querida irmã, Com todas as lições que o Evangelho de hoje, Veio trazer para as nossas vidas, Com esse rico e belíssimo Evangelho de hoje, Que possamos compreender atentamente, Que quando negamos a ação do Espírito Santo, Estamos precisamente dizendo, Que não acreditamos no Pai que criou o mundo, No Filho que veio para salvar o mundo, E no Espírito Santo, E ao Santificador. É importante saber que o Pai, Tem a vontade de perdoar sempre, E quando ele perdoa, Assim estamos salvos. A única maneira dele não perdoar, É quando não reconhecemos que pecamos, Ou não arrependemos do pecado. Neste caso, Infelizmente, Não haverá perdão. Portanto, Ó Pai amado, Seja eu instruído pelo Espírito Santo, Para estar sempre pronto, A dar testemunho corajoso, De minha fé, Em teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia, Não se esqueça que o seu like, O joinha no vídeo de hoje, É muito importante. Compartilhe, Comente, Divulgue, Se inscreva no canal, Se ainda não é inscrito. Assim, Um grande abraço, Que o Senhor, Sempre te proteja, Sempre te ilumine, E aguardo você, No nosso próximo encontro, Se assim, Deus permitir, E um ótimo dia. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto